Youtube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui com mais um vídeo nesse vídeo nós queremos concluir com vocês mostrar a conclusão tá pessoal do nosso trabalho nesta lavadora, eu mostrei pra vocês em outro vídeo que ela está batendo aqui certo, ela está se batendo e faz muito movimento muito barulho na hora que centrifuga, então eu quero pra poder vocês entender melhor eu vou botar ela centrifugar um pouquinho só certo pessoal ela está deitada aqui a tampa está do lado, tirei vou mostrar pra vocês aqui vamos ver vou colocar ela pra centrifugar mais um pouquinho só pra vocês darem uma pra vocês darem uma olhada pra vocês não entenderem essa aqui é uma GE 15 kg 35 kg aqui eu estou rodando tá pessoal ela sempre fica normal ela bate só que ela bate demais olha aqui vocês vão começar isso aqui ó isso aqui vai e volta lá olha ali ó você bate pra dentro aqui ó então pessoal eu preciso mostrar pra vocês a conclusão desse vídeo e eu sei que vocês querem saber que a máquina faz muito barulho quando torce pra lavar tá normal entra água, joga água mas essa barulheira dela é insuportável e as pessoas estão cansadas de ouvir esse barulho né então vamos ter que resolver esse problema e eu estou disposto a me esforçar bastante pra mostrar pra vocês como resolver isso se tem solução deve estar aqui dentro ok vamos aguardar um pouquinho ela já vai começar a torcer ela já vai começar a centrifugação e assim que ela entrar no processo de centrifugação eu vou estar mostrando detalhe por detalhe galera beleza? só um instante aí meus amigos eu sei que não quero tomar o tempo de vocês mas não tem como não mostrar senão vocês não vão entender o que está acontecendo com essa máquina e tem mais pessoal eu vou precisar arrancar esse batedor dela esse agitador dela e isso aí eu sei que é meio complicadinho mas a gente vai tirar pra depois poder tirar o cesto né olha aí começou a voltar a centrifugar agora vocês não percebem ela já ela até balança um pouco mas balançar é meio normal mas não tanto agora eu recebo o barulho esse barulho é irritante então galera vocês já viram bastante é necessário né é muito barulho vamos ter que desligar a máquina aí ela já está desligada só que agora eu vou ter que esperar vou esperar parar né não vou arriscar machucar minha mão aí vocês sabem que é fácil quebrar a mão machucar a mão machucar o dedo mexendo nesse negócio né pessoal olha por causa do da colga que deve estar acontecendo ali ela está fazendo todo esse balanço veja como ela está balançando pessoal está demais pode ver que em alguma parte está mais larga outra parte está mais estreita galera observa como ela se joga dentro como torce como isso aqui está movendo pessoal agora sim chegou a hora do vamos ver ou do vamos ver eu tenho que tirar esse agitador a maioria desses agitador eu uso tirar com uma corda até um macaco hidráulico vocês viram em algum vídeo meu mas no caso dessa aqui eu vou tentar no músculo aqui vamos ver se sai quase sempre quando eu vou puxar isso aqui ele me machuca os braços aqui ó tá mas hoje eu vou tentar pegar e puxar sem me machucar vamos lá as duas mãos coloca uma mão cada lado embaixo do agitador espreme um pouco os dedos viu pessoal ela aperta um pouco os dedos da gente mas não tem outra saída você tem que fazer isso tá se você conseguir colocar os dedos aqui botar força você tira ela só que essa aqui tá tão baixa o agitador que eu nem consigo colocar os dedos então eu vou ter que levantar com alguma coisa primeiro pessoal pra depois tentar enfiar o dedo ali debaixo eu vou usar essa ferramenta aqui essa chave pra levantar um pouquinho essa não deu certo vou pegar alguma coisa vou pegar esse alicatinho aqui ó vou colocar embaixo de um lado tá coloquei de um lado só que agora eu tenho que colocar alguma coisa de outro lado pra mim poder levantar se não não ergue eu vou pegar uma chave de fenda eu vou tentar erguer ali se eu conseguir erguer ali pessoal e pegar valendo forte com as duas mãos a cada lado é provável que eu tiro esse agitador com a mão certo eu tenho que tirar ele com a mão essa chave é muito grande você vê não entrou ali eu preciso de alguma coisa bem pequena pra levantar ali vamos tentar com essa chavinha vamos ver se consigo vou colocar desse lado que tá erguido e vou rodando pra lá quando chegar lá eu levanto o outro lado não é fácil pessoal GE é uma máquina muito boa mas trabalhar com ela é uma dor tá agora eu levantei aqui ó agora eu vou imprensar a minha mão aqui debaixo eu tenho que colocar os dedos aqui embaixo e depois do outro lado e fazer força vamos ver às vezes dá no queixo da gente essa coisa aqui você vai puxar 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 quando vê ela escapa e dá no teu queixo dá no peito uma pancada forte mas não mata não só tontei tá coloquei as mãos embaixo agora eu vou encarar do outro lado aqui vou tentar puxar olha pessoal não é fácil não não saiu geralmente a gente pega ali ó bota força esse negócio sai pra cima mas esse não saiu mas esse não saiu quando não sai o que que você vai o que que você acha que eu devo fazer vou ter que passar uma corda por baixo e puxar ele certo tem que passar uma corda embaixo aqui ó por baixo dele e puxar ele talvez até com um macaco hidráulico esse negócio aqui não é muito fácil e a parte mais difícil da máquina GE por quê? porque não tem um sacador apropriado de tirar isso aqui não tem já falaram que tem alguns por aí mas eu não vi chegar aqui não certo? então nós vamos procurar um jeito aí de puxar esse negócio puxar vamos primeiro tentar levantar mais uma vez tá? vamos levantar mais uma vez com a chave de um lado de outro e vamos ver se nós conseguimos puxar ele no muque pra não precisar tem que colocar muita coisa aí vamos levar lá de volta uma chave você coloca a chave aqui e vai rodando tá, agora temos que levar do lado de lá é GE galera é GE não esquenta a cabeça vamos tentar puxar de um lado sobe se sobe não demonstrou boa vontade desse aí mas nós vamos tentar mais uma vez tá? agora comecei a levantar ali vamos colocar coisas mais firme vamos usar uma bateria pequena quadradinha pra colocar embaixo aí ó coloquei uma bateria pequena embaixo ali agora agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar mais coisa do outro lado aqui pra levantar depois daí tá levantado aí não vai doer minhas mãos vou pegar e vou puxar de vez usar toda a minha força e já não é muito também né mas quem sabe lá deixa eu achar outra bateriazinha quadrada pra colocar embaixo ali com mais uma bateria eu faço levanto o outro lado dela se eu note não achar a bateria pode ser uma chave olha aqui vou colocar outra bateria pra que que é? pra levantar e manter levantado daí quando eu enfiar as mãos não tá doendo as mãos vou só pegar e puxar agora se eu ficar lá enfiando os dedos embaixo lá até colocar os dedos já tá doendo então não aguenta então pessoal mesmo que minhas mãos são brutas hein brutas mesmo tô pesado mas é difícil então vou virar pra cá agora de um lado já tá ajeitado agora vamos precisar ajeitar o outro lado ó pessoal coloquei uma bateria a cada lado agora eu tenho que pegar dos lados a bateria e puxar não sei até onde vai vamos tentar vai dar no queixo vai dar no peito uma pancada né e dá uma pancada na gente mas vamos tentar a gente sabe se der certo vamos ver vamos puxar consegui consegui mas foi difícil bom eu coloquei as baterias agora vou mostrar pra vocês aqui rapaz não é fácil não brincadeira hein olha aqui olha aqui o agitador tava ali eu coloquei uma bateria aqui levantei com uma chavinha enfiei a bateria puxei pra gente ele é mole né puxei um pouco pra poder colocar a mão embaixo depois aí consegui fiz do outro lado consegui também colocando calcinha a bateria levantou aí peguei forte e ele sai puxando assim porque ele não tem parafuso não tem chaveta nada ele só enroscado aqui ó nesses dentinhos de plástico daí você puxa forte o plástico cede e ele sai agora agora foi mais divertido por quê porque agora nós temos que tirar aquele negócio lá tá deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente vai ter que tirar deixa eu clarear tá pessoal ali já tá noite tá então as luzes clareiam mas sempre fica um lugar de sombra né um ponto escuro ali ó lá tá agora que tirei tudo o que que eu tenho que fazer pessoal tenho que tirar esse parafuso de chave torque chave torque tem bastante não é problema então vou soltar esse parafuso vou tirar isso ali e vou mostrar o que é o problema onde está o problema tá ok então não esqueça de deixar o like não esqueça daquele like bem grande aí e sem contar que eu acredito que você ainda não é inscrito no meu canal se você não é por gentileza por amizade carinho e porque esse canal quer lutar por você então se não é inscrito ainda se inscreva agora certo galera vamos tirar aquele parafuso e aí vamos lá Eu peguei uma chave ala e uma torque Vamos ver se alguma delas dá certo Me parece ser a mais grossa Parece não ser nenhuma dessas Ah, mas vai tirar Ela não pega bem firme, mas pegou Olha aí pessoal Saiu Beleza, tranquilo Colocar aqui o parafusinho Agora nós temos que tirar isso aqui Isso aqui também Tem vezes que sai, beleza Mas tem vezes que não Então quando não sai, nós temos que usar as artes de novo Vamos usar um martelinho Vamos bater com o martelinho assim de baixo para cima É pessoal Isso aqui é GE Quando alguém fala para você Ah, conserta a minha máquina Faz um precinho bom, precinho camarada Você tem que falar para eles Nossa, a máquina é GE GE não tem camarada E vocês podem ver que aparentemente Não está saindo Pode ser que está Vamos ver Só que se caso não sair Nós pegamos o sacador aranha E com o sacador aranha nós puxa ele Só que tem que colocar dois cepinhos Um cada lado Ou quatro cepinhos que seja Para tirar Eu vou pegar aqui o sacador aranha Vou pausar um pouquinho pessoal Até que eu vou pegar para montar Tá certo? Olha aí pessoal Eu coloquei embaixo Pode ver aqui Alguns transformador E Transformador em micro-ondas Quatro Certo? E vocês podem ver que Com isso é o suficiente Coloquei embaixo dos pezinhos do aranha Tá? Mas você pode fazer isso com dois quadradinhos De madeira Certo? Cortar dois quadradinhos de madeira E colocar embaixo do pezinho do aranha Daí Cada quadradinho de madeira É para um pé Do sacador aranha Tá? Aliás Cada quadradinho de madeira Vai embaixo de dois pezinhos E duas patinhas Do aranha Certo? Então com dois quadradinhos Dá para os quatro pezinhos Daí você consegue Afirmar ele E dar curso para puxar Tudo bem? Vamos mostrar Vamos usar essa chave 19 Né? Para nós fazer A função apertar aqui Tá? Vamos apertando Esse sacador aranha Pessoal É sacador próprio Para outra coisa Mas ele vai nos ajudar aqui Ele é próprio Para tirar a mecânica Das Brastemp e Consul Só que com o sacador Se você souber trabalhar Você faz um punhado de coisas Certo? Ele vai conseguir tirar Rapidinho esse Essa peça ali É uma espécie de um copo Tipo um copo Na verdade ele é o suporte Do agitador Ele Que segura o agitador Vamos rodar rápido Para depois nós colocar Na posição certa Porque a hora que afirmar Ele não vem para cima mais Só vem depois que tirar Né? Aí está firminha Está certinho Tem que manter certo Né? Senão Dá problema Estou indo devagar Pessoal Estou cuidando Para não Para nenhum cair Né? Porque senão Algum fica em falso Depois cai Olha aí Já está firmando Agora firmou Depois que afirma Daí afirma os quatro Agora é só apertar Provavelmente Saia rápido e fácil Existe o perigo De arrancar O eixo lá de dentro Da máquina Da mecânica Daí dá mais serviço Mas às vezes não Espero que dê certo Que saia só A parte de cima Né? Se acontecer isso Daí tem que desmontar Toda a mecânica Embaixo Vamos ver Como é que saiu Oh graças a Deus Saiu legal Saiu só o copinho Beleza galera? Então quando você Trabalha com essas máquinas Na hora de montar Coloca um óleozinho Uma graxinha Né? Porque nunca se sabe Se você não vai ter que fazer Isso outra vez Tudo bem? Então agora pessoal Vamos pegar a nossa chave Porque vamos ter uma tarefa Um pouco pesada Mas vocês conhecem E sabem que nós gostamos disso Olha ali Pessoal Tudo isso está acontecendo Tudo isso está acontecendo Porque Essa peça aqui Vocês podem ver Que ela está frouxa Olha aqui Com uma mão galera Com uma mão Eu vou tirar ela Não consegui tirar com a mão Mas quase Vamos ver Agora nós vamos ver Por que Pode ser que ela esteja Sem rosca Né pessoal? Pode ser Olha pessoal Essa porca aqui Eu não vou garantir Para vocês Que ela está sem rosca Não está sem rosca Mas ela deve estar ruim Então nós vamos fazer o seguinte Vamos achar uma nova E vamos colocar uma nova Porque se nós colocar Essa coisa aqui E ela estiver ruim Ela vai sair de novo E é ela que segurou o cesto Olha aqui Eu vou mostrar para vocês Que é só ela que segurou o cesto O cesto é meio preso Ruin de tirar Essas máquinas aqui Mas não Mas dá para mostrar para vocês Um pouquinho Vamos ver Olha aí Ele sobe e desce Jamais O GE faz isso Pessoal Jamais Para o GE fazer isso Tem que estar danificada Essa porca Eu vou achar uma porca nova Não vou colocar essa Só se eu não achar mesmo Olha galera Está aqui a outra porca Essa aqui está mais bonitona Não é nova Já foi tirada de alguma máquina Mas está bonita Não está danificada Então nós vamos colocar essa aqui Porque essa dela Está meio estranha Está suspeita Eu acho que essa aqui Já não segura mais Se não segurou uma vez Não vai segurar de novo Então vamos colocar essa aqui E vamos descer o cajado Certo? Vamos colocar E vamos apertar Essa porca aqui pessoal É esquerda Ela não aperta para frente Ela aperta para trás É no sentido anti-horário Vamos ver se ela vai descer bem Descer, descer É uma maravilha Só que agora Nós vamos ter que dar um jeito também Talvez travar essa coisa Vamos colocar uma Uma cola especial em cima aí Porque pode ser pessoal Que com o movimento O peso da máquina Acontece isso Só que jamais Pode ficar de um jeito Como vocês viram aí Que eu tirei com a mão pessoal Eu deveria na verdade Pegar uma marreta Para bater aí um pouco Mas com esse martelinho Eu acho que dá Mas eu preferia bater Com uma marretinha pesada Vamos ver Vamos tentar Vamos ver se Tem que bater pessoal Não adianta ter dólar Fazer barulho Porque senão Depois o negócio Balança de novo Agora vocês já vão ver a diferença Nem apertei bem ainda Olha aqui Cadê o que você batia Para lá e para cá Olha aqui Acabou o barulho gente Vamos bater mais E eu vou pegar um negócio Mais pesado para bater Eu tenho lá no carro A marreta Uma marretinha E vou descer lá galera Vou pausar aqui Porque eu estou no segundo andar Trabalhando aqui Vou descer no primeiro piso Lá embaixo Pegar só um minuto Volto já Vou pausar o vídeo Olha aqui pessoal Com essa aqui Nós vamos bater um pouco mais forte Como eu expliquei para vocês Não adianta Bater muito fraco Depois Isso aqui Não aperta direito Sai de novo Então Vai fazer Voltar a máquina Para ficar para a oficina Eu não quero que ela volte Vamos lá Sem piedade Só na martelada Beleza galera Muito obrigado pessoal Por vocês que estão assistindo o vídeo E escutando toda essa barulheira Agora sim Olha aqui Tinil Não sai Acredito que agora não sai mais Mas eu Eu tenho minhas dúvidas Tenho minhas dúvidas Certo pessoal Mas mesmo assim Eu acredito que com essa pancadaria aqui Não sai mais Acredito que não Temos que ficar atentos Para ver qualquer movimento Que possa estar acontecendo aqui Está ok Então está aí Problema solucionado Agora sim Vou colocar Torcer E centrifugar de novo Só um pouquinho Vocês vão ter que aguentar comigo Pessoal Pelo menos um minutinho Quero que vocês tenham paciência Para nós ver se ela não vai se bater Se vai acabar aquele barulho Porque vocês viram o barulho Era horrível Não era verdade galera Então vamos Acelerar aí maquininha Eu tenho pressa Eu sei que o pessoal também tem Mas quem está consertando a máquina Quem vai consertar Eu tenho magia para consertar Quer muito saber Se esse barulho acabou É Temos que descobrir Se tiver qualquer defeito Temos que achar Olha aqui Outra coisa que pode fazer defeito Se uma mola dessa tiver dura Olha aí Fica para baixo Depois sobe Quer ver? Daqui a pouco é só Olha Subiu Tá? Se uma mola dessa tiver travando Pessoal É bom passar graxa Desmontar a mola Essas hastes do lado Esse estirante Tem que desmontar tudo E passar graxa nas molas Tudo bem? Então galera Vou aguardar um pouquinho Vamos aguentar um pouquinho Ficou centrado Ficou bacana Ficou bonitinho Só que eu preciso ver Se acabou o barulho E eu quero que vocês também Possam ver Porque Às vezes Algumas pessoas vão dizer Poxa vida Ele mostrou tudo Mas a gente não conseguiu Ver a conclusão Será que acabou o barulho Daquela GE? É Vocês viram o barulho Que tinha antes Se batia tudo Pode ver no começo do vídeo E agora Eu acredito que vocês Não tinham as conclusões Eu também estou tentando Tirar as minhas Vamos aguentar Vamos aguentar só um pouquinho Ela não demora muito Para ser descoberta Só para nós poder ver Vamos tentar ter certeza Se ela acabou Se ela parou o barulho Agora vai começar a ser fugada Para nós aguentar um minutinho É rapidinho Só para eu ver Se caso não acabou o barulho Temos mais coisa para ver Se acabou o barulho Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até agora, pelo meu ponto de vista, eu não consegui ouvir barulho ainda, né? Eu acredito que o barulho foi embora. Tá sendo de fogão legal, parece que a bateção parou. Agora vai pegar embalo máximo, já tá bem rápida, né? Agora vai pra valer mesmo. Se tem que bater, vai ser agora. Vai mais forte ainda. Maravilha, galera. Perfeito. Muito obrigado. Então, se você gostou aí, deixe seu like. Você viu como a gente sofre pra arrumar isso aí, né? Então, quando pegar uma GE aí, cobra bem, tá, pessoal? Porque GE não é brincadeira, não. É máquina pra você sofrer, principalmente. Quando dá certo e quando dá errado, é pior ainda. Então, GE, você já sabe. Cobra bem, tá, pessoal? Beleza? Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe mesmo, graciosamente, a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tá ok? Dá aquele joinha aí, beleza? Muito brigadão. Valeu. Fico com Deus. Tchau, pessoal.